Neste domingo, um jogo desafiador. Eric aceitou o desafio, mas será que ele irá ganhar o prêmio máximo de um milhão de reais em barras de ouro? Os artistas precisam soltar a voz, mas não podem errar a letra. A felicidade não tem idade. O amor está no ar com o jogo dos casais. E eles estão cada vez mais pirados. Programa Silvio Santos, neste domingo após Eliana, no SBT. Legenda por Sônia Ruberti